Para ajudar quem esteja com sintomas do novo coronavírus, a Prefeitura de Bombinhas instalou uma tenda de atendimento sem que o paciente precise sair do carro, intitulado Drive-Thru da Saúde. O sistema de atendimento funciona diariamente das 7 horas da manhã à meia-noite, na rua Cão do Mato, em Bombas, atrás da unidade de pronto atendimento UPA 24 horas. A equipe é formada por um médico, um enfermeiro e um técnico em enfermagem que recebem os carros que param na tenda. O paciente é avaliado pelo médico e os sintomas apresentados são encaminhados ao sistema para tomar as providências necessárias. Quem apresentar algum sintoma de gripe não precisa ir até as unidades básicas de saúde, diminuindo o risco de contágio.